Ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Nós poderíamos dizer ai daqueles que fazem a obra de Deus sem disciplina, sem regra, sem método. O pregador ou a pregadora que não tem uma regra própria de estudar para pregar, as suas mensagens nunca poderão ser estudadas. O pregador que não tem uma regra própria, ele não decidiu pagar o preço em oração, sua mensagem não terá nenhum valor. Se você não paga nenhum preço ministerial, se você acha que o ministério é leve, barato e fácil, nenhum valor terá o seu ministério para as pessoas que te ouvem. Porque se você não tem disciplina, você é uma pessoa comum. Pesquise os atletas. Os maiores atletas de todos os tipos de esportes. E você verá que existem os talentosos e existem aqueles com menos talento, porém disciplinados. Então o talento sem a disciplina gera um homem talentoso aos olhos de todos. A falta do talento, o desejo pelo talento, ou um talento menor com a disciplina maior, coloca o disciplinado no mesmo nível do talentoso. E se esse talentoso, esse habilidoso, esse cara mais leve, mais veloz, não tiver disciplina, o disciplinado ultrapassa ele. Ultrapassa. Pode ter certeza. Tchau. Tchau.